O Jean Cunha, eu ia falar Diano, Diano, nossa Will e Naná Pegou mesmo essa menina Obrigado pelas lives do horário nobre Naná Porque os games de corrida normalmente Não tem dublagem, tem o Need for Speed Playback e ele tá todo Tem um por exemplo que É que tem menos personagens, mas tem um que é feito Lá na Unidub, que eu lembro que são só Dois personagens, o Endel Que é o navegador que fica dando as Instruções e o narrador Que é o Marcelo Salsicha Que é a voz também do Johnny Cage Em Mortal Kombat Então, não, é o João Gaiola Então é Então isso é Tem game de UFC Que tem, assim como tem game O FIFA é, o PS é Então Não é que é uma regra não, às vezes o cara Quer fazer, às vezes não quer, vai do cliente